O movimento Transparência, criado pelo governo paulista para apurar fraudes em licitações no metrô e trens de São Paulo, teve hoje a primeira reunião. O grupo é formado por entidades da sociedade civil. No encontro, que durou cerca de três horas, os membros da comissão tiveram acesso aos depoimentos e documentos recolhidos pela Corregedoria Geral da Administração. De acordo com a Corregedoria do Estado, as reuniões servirão para prestar contas à sociedade sobre os rumos das investigações. A apuração administrativa está sendo feita pela Corregedoria, que está ouvindo a todas as pessoas mencionadas. As empresas que teriam formado esse cartel também já estão sendo ouvidas. O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Vinícius Marques de Carvalho, disse que a investigação sobre formação de cartel em licitações é prioridade do órgão. Afirmou também que não há ingerência política no processo.